Olá a todos bem vindos às receitas de Bernardino A receita de hoje é Feijão a Campino Um feijão que é tradicional do Ribatejo, uma região de Portugal Que mais à tarde vamos divulgar a história Os ingredientes são 500 gramas de feijão vermelho Azeite a gosto 300 gramas de pão caseiro E 4 rames de hortelã e 600 gramas de alho Num tacho com água fradera vamos então colocar o feijão Meia colher de sal Colher de sopa E vamos então deixar 40 minutos E vamos então esperar Ok, vamos então ver como é que está Isto está cozido Vamos então desligar o fogão Quem tiver uma panela de pressão pode cozer na panela de pressão Eu tenho mas eu prefiro cozer o feijão assim A primeira camada é o pão O pão convém ser um pão caseiro Partido à mão Ela é fatiada e eu depois já estou partido à mão Assim Vamos então pôr aqui a primeira camada No fim de colocar o pão vamos então colocar o feijão O feijão por cima No fim de colocar o feijão vamos então pôr duas colchas de caldo Que é do feijão Colocar dois ramos de hortelã Alho a gosto da pessoa Colocar o azeite Barregado com azeite Tem que chegar lá abaixo Ok, vamos pôr novamente outra camada de pão Colocar o resto do feijão A última camada já pertence a pouco feijão Colocar mais uma colcha de caldo Ok, o hortelã O resto do alho O total foram seis dentes de alho Esta receita pertence com muito alho e com muito azeite Coloca-se mais azeite Pronto, ok, está terminado Vamos então tapar Tem que ficar uns 20 minutos Ok, já passaram então os 20 minutos Aqui está o resultado Para acompanhar o bacalhau assado Esperem que gostem Bom apetite